Como que eu vejo as fotos que estão na nuvem? Como que eu faço isso? Olha só como é simples. Eu vou sair do aplicativo GoFotos. Nesse momento, fechei o aplicativo GoFotos. Como que eu faço para ver as fotos na nuvem? É mais simples do que parece. Você vai abrir a sua bandeja de aplicativos e abrir o aplicativo Google Fotos. Aqui, ó, Fotos. Abrir o aplicativo GoFotos. Todas essas fotos que estão nessa página aqui principal, todas, todas elas estão na nuvem. Todas elas estão na nuvem. Então, o que você está vendo aqui nesse momento, já são as fotos e vídeos que estão na nuvem. Tanto que eu posso pegar aqui, ó, quando eu arrasto um pouquinho, aparece lá no canto, né, uma bolinha que eu posso ir navegando entre os dias, né, porque o GoFotos é organizado por data. Então, aqui, ó, segunda, dia 13, né, de março, terça, dia 14 de março, quarta, dia 15 de março. Então, é organizada por data, tá? Então, o que acontece? Se eu pegar nessa bolinha aqui que aparece e arrastar lá pra baixo, eu vejo a primeira foto. A primeira foto que foi salva. Então, olha só que interessante. Se eu arrastar aqui pra baixo, eu tenho uma foto. Aqui, ó. Domingo, 15 de dezembro de 2013. 13. 2013. Tem 10 anos atrás. Tem fotos 24 de dezembro de 2013. Olha só. Era Natal e eu tirei uma foto na minha cidade. Então, todas essas fotos aqui não estão dentro do meu celular. Essas fotos que eu tô mostrando aqui, elas não estão dentro do meu celular. Elas estão somente na nuvem. Então, essa é a vantagem do GoFotos. Você não perde nenhuma foto. Todas as fotos estão aqui, tá? Então, é só abrir o GoFotos que já vai estar mostrando as fotos da nuvem, tá? Essas fotos aqui, ó, elas estão ocupando espaço no celular? Depende. Depende. Por que depende? Essa foto, eu tirei na aula de hoje. Essa foto aqui, ó. Né? Essa foto que eu tirei na aula de hoje. Ela tá ocupando espaço no celular? Tá. Por quê? Porque essa foto, essa foto aqui, eu tirei ela hoje e não apertei naquela opção de liberar espaço. Eu não apertei nessa opção aqui de liberar espaço. Então, essa foto está dentro do celular. Outra maneira de você descobrir se uma foto ou um vídeo está ocupando espaço no celular, você vai... Porque é o seguinte, quando você tá vendo uma foto ou um vídeo, ela pode estar na nuvem ou pode estar na nuvem e no celular ao mesmo tempo. Você vai arrastar pra cima e vai ter essa, a terceira opção aqui embaixo, ó, excluir do dispositivo. Por exemplo, se tiver aparecendo essa opção, essa foto está na nuvem e dentro do celular. Agora, por exemplo, se eu, né, for aqui embaixo e pegar essa foto aqui, por exemplo, ó... Essa foto aqui, ela tá dentro do meu celular? Vamos descobrir. Arrasto pra cima. E a terceira opção tá escrito fazer o download. Se tiver escrito fazer o download, essa foto não está no celular. Ela tá somente na nuvem. Então, é assim que você descobre individualmente se uma foto ou se um vídeo tá dentro do celular ainda, tá? É dessa forma que você vê. Tchau, 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 tchau.